Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje com mais um vídeo do EBD Mobile, hoje um vídeo aqui com o Teone, se ele vale a pena não comprar, né? Essa sériezinha que o pessoal adora, né? O pessoal que tá iniciando no jogo e não sabe se vale a pena comprar ou não o One. E sim, galera, desde já vale a pena comprar o One, beleza? As três perks que ele tem aqui, lógico, eu não vou estar usando as três perks deles, são perks inúteis, né? Não serve pra muita coisa. Mas eu vou estar falando pra vocês que são só as três perks deles, que são essas daqui, ó. Táticas de Zanxin, beleza? Que as auras de todas as barricadas nos locais que você pulou num raio de 24 metros são reveladas, beleza? Então eu não sei como é que funciona essa perk, se é de janela ou algo do tipo, mas é umas perksinhas meio inúteis, galera, tá ligado? E quanto o Brevente é ferido, as táticas de Zanxin ficam inativas por 40 segundos, beleza? Aqui tem eco sanguíneo, beleza? Que quando enganjam, survival a todos os sobreviventes feridos, sofrerão efeito de estado de hemorragia e exaustão por 45 segundos. É uma perk... legal, tá ligado? E tem aqui também o Nemesis, né, cara? Que, tipo, quando tu quer... tu tá usando Save the Best, né, cara? E a obsessão morre, se tu tomar um stun de Palette com essa perk, aquele cara que deu um stun de Palette com você vai virar obsessão, entendeu? Aí vai reativar o Save the Best, entendeu? É tipo isso que funciona. E toda vez que ele te stunar também, a hora dele vai ficar revelado pra você, entendeu? Essa partida durante 4 segundos, cara. Essas daí são as três perks dele, beleza? Eu vou tá até colocando aqui, ó... É... as três perkzinhas dele. Beleza, já coloquei as três perkzinhas dele, beleza? Vou até tirar os addonzinho aqui também, deixar o Mory ali só pra brincar. Vamos lá participar a partida então, galera. Lembrando que o poder do Oni... Vou tá explicando pra vocês também como que funciona. Simbora então lá, galera. Aí, ó... A perkzinha dele funciona desse jeito aí, ó. Aquela perkzinha ali. Aquela amarelinha, né? Que eu li pra vocês lá. Tu consegue ver as auras das janelas e das Palettes, né, cara? Então é bem legal até, mano. O que é isso, Megzinha? Megzinha tá perdida. Ok, galera. Ele é um killer que eu recomendo se comprar demais, tá ligado? É um killer extremamente forte, tá ligado? Extremamente mesmo. Tá ligado? É muito fácil eu ganhar com ele por causa da fúria dele. Que a fúria dele funciona como, galera? Você tem que dar hit em dois survivors sem desugar um pouquinho de bolinha quando tu derruba alguém, tá ligado? Foi dar dois hits em algum survival que não está ferido, né? No caso, na Mek e NLD aqui. Eu vou dar mais um. Eu já vou pegar o poder dele. E o poder dele tu ativa, né? Tu fica louco, mano. Tipo, tu consegue... Tu se movimenta muito rápido pelo mapa, tá ligado? E tu derruba os caras com um hit. Tá ligado? É tipo a Serra do Billy. Mas vai depender muito do time, tá ligado? Como eu disse, qualquer killer depende muito do time. Ele não é um killer que tu compra por perk, tá ligado? É mais por... É mais por... Pela gameplay mesmo que ele te oferece, tá ligado? Porque ele é um killer muito forte. Não é um killer por perk. E sim um killer por poder, né? Que eu vou estar ativando agora aqui pra vocês, ó. Você ativou o poder. Pum. Tu vai ficar rapidão, ó. Ele tem três tipos de hit, né? O hit longo, o hit curto e o hit normal. Quando tu estivesse batendo em alguém, tá ligado? Obrigado, aí ó, viu? Derrubeu o do hit, ó. Tá vendo? Por isso ele é um killer forte, que eu recomendo tanto. E não por perk, sim por poder, né? Porque ele é um killer muito forte, cara. Tu consegue destruir qualquer partida, qualquer partida com o Oni. Pode ser esse WF mais forte do mundo, cara. Ele é um killer muito forte, mano. Tá ligado? Só vai depender do teu estilo de gameplay, cara. Tu é um cara que trai hard a mais ou algo do tipo, entendeu? Nossa, mas esses caras correm, bicho. Acho que tá correndo os dois juntos, cara. Porque tá fazendo rastro pra caramba. Eu acho que é, né? Tadinho do pessoal. O pessoal já não sabe nem como é que tá acontecendo. Vou dar mole nela, não. Entendeu, galera? Ele é um killer muito forte. Recomendo comprar assim. Essa partida não é nem pra mostrar pra vocês quanto ele é forte. Porque esse time aqui é bem fraquinho, entendeu? É mais pra... Pra mostrar pra vocês, né? Por que que eu recomendo comprar ele, cara. Por conta do poder, né, cara. Não tem outra coisa que eu recomendo. Opa, dei até o hit aqui assim sem querer, tá ligado? Aí ó, viu? Por isso que eu recomendo esse killer, velho. Ele é muito ridículo. Tá ligado? Aí é complicado. Eu não vou nem mementar a mag. Vou deixar no chão ali. Porque é pecado, né, velho? Acabou de ser do ganho. Aí não dá, né, velho? Caramba, e mesmo assim os caras rushou gen pra caramba, velho. Já foi dois gen, tá ligado? E ele é um killer muito bom contra a gen rush, galera. Tá ligado? Recomendo muito esse killer contra a gen rush. Porque ele é um killer que consegue patrulhar o mapa muito rápido, entendeu? E lembrando, hein, galera. Pra pegar o poder dele, você tem que dar dois hits. Em survival diferente, beleza? E ele não pode estar ferido. E tu tem que coletar as bolinhas do chão também, viu, galera? Pra dar certo, ok? Aí tu pega o poder e GG. Eu sempre recomendo ativar o poder quando você enganchar alguém, entendeu? Porque não vale a pena tu... Ativar o poder quando a gente tiver em perseguição, cara. Porque tu não vai conseguir pegar o cara numa pallet, né, cara? Do looping de pallet. Entendeu? Esses servos aqui são bem iniciantes mesmo. Dá pra ver, né, cara? Porque... Eles estão se travando todo aqui, né, cara? Pra fazer as coisas. Com nada, né? Porque foi gen pra caramba, cara. Ok, tá vindo aqui o carinha aqui, né? Ai, o Dwight, tadinho. Nossa! Aí eu fui rolar. Mas ele não consegue fazer curva muito desacentuada, não, hein, galera? Eu vou visando vocês, hein, mano? Ok, derrubeu o cara. O cara me deu mó pião aqui, velho. Vou dar o more nele logo, vai. Olha o more dele, galera. Pra quem gosta de more, né? Essa perca vai sendo herpada, né, galera? Mas é um filler que eu recomendo sim, galera. É um filler bem forte até. Eu sempre fiz a sériezinha que é meu canal, né? De vale a pena ou não. Mas eu nunca fiz a do One. Tem de vários killers que eu não fiz ainda, né? Que o pessoal gosta de... Da opinião, né, cara? Da minha opinião, no caso, né? Que às vezes tá com dúvida, né? Se vale a pena ou não comprar o bichinho. Ou tem que ter sprint, né, velho? Esse é burro. Esse é burro nível master. No meu master. Aqui, o que você faz, galera? Quando você tá em looping de palha? Você só vai reto. Porque tu vai pegar bloodlux. Só não pode enrar o hit. Mas... Mas, realmente, tu pega o bloodlux e tu pega o cara, entendeu? Tipo assim, ó. Tá, todo mundo já morre no gancho. Então, eu já vou dar a mori já, vai. Porque o mori dele é legal. Arranca a linguinha dos caras, né? É um fillerzinho fortão, né, galera? Muito bom. Tô usando o mori só pra mostrar pra vocês mesmo, galera. A parkzinha deles aí, né? Nem vocês nem mostram como é que funciona. Ok. É, pra ter que se survive, vai ficar tudo stealth, né, velho? Aí eu não quero, não, hein? Nossa, pegou, hein? Shadow Pog é muito bom, velho. Dessa daqui é o segundo gancho, né, cara? Né? É o segundo gancho dessa daqui. Eu não vou ligar o poder, porque eu não sei onde que o pessoal tá, tá ligado? Pessoal, no caso, o último, né, velho? Vou dar uma passadinha aqui por dentro. Eu não sei se ela vai se matar ou vai esperar ele salvar, tá ligado? É, tem que salvar. Oi, princesa. É, tem que ter fechada rete, viu, galera? Eu joguei mal. Eu quei deixar escapar mesmo, né? Era tudo armado aqui, viu, galera? Mentira, galera. Eu queria matá-la no poder, mas... É um killer que eu recomendo, sim, bom demais comprar, galera. É um killer muito forte, beleza? Não por perks, porque as perks dele são de builds, né, não é pra você usar sempre. Mas por poder, né, muito forte. É um killer... É o... Cara, tá lá no... Não me engano, no meu top 5, cara. No meu top 2, lá, 3, sei lá, qualquer que é do meu top 5 de melhores killers, cara. Do mobile e do PC também. No videozinho, recomendo demais comprar o killer. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. E fui, galera. Tchau, tchau.